O cantor Lewis Capaldi ganhou um documentário na Netflix, intitulado How I'm Feeling Now. Dirigido por Joey Perlman, a produção acompanha a vida do artista após o sucesso do hit Someone You Love It, que a gente ama. E o período que ele tenta equilibrar fama, vida pessoal, pressão do sucesso de seu primeiro álbum, lançado lá em 2019, e problemas de saúde mental, né Fê? Pois é, olha só, e o cantor, ele deu uma entrevista, né pessoal, ao The Times, contando que descobriu no ano passado que tem a síndrome de Tourette, que é uma condição neurológica, né, que causa ruídos e movimentos involuntários chamados tics, aqueles que às vezes a gente tem também. Ele admitiu existir uma possibilidade muito real de abandonar a sua carreira por conta disso, pois essa condição atrapalha muito ele durante os shows, e finalizou dizendo que se chegar ao ponto em que tiver danos irreparáveis, ele vai desistir de subir aos palcos, e a tristeza é que ele performa demais. Demais, né Felipe? A gente ama o Lewis Capaldi, muita força pra ele. Um beijo, querido.